bem olá pessoal estamos aqui para dar sequência no nosso curso nessa aula vamos estar fazendo aqui alguns diagramas da apresentação de alguns diagramas pode ser feito aqui dentro do powerpoint mesmo tá você vem aqui em inserir formas ele tem todas as formas fluxograma que a gente apresentou até agora olha aqui então dá pra gente fazer aqui muito tranquilamente certo bom se eu vim aqui então vou pedir um novo vou mudar o layout do meu do meu projeção do meu slide para branco vamos fazer o exemplo do fluxograma aí para fazer a troca de um pneu então vamos lá vou fazer alguns exemplos aqui para vocês pegarem o jeito vamos lá para formas qualquer forma de início só que beleza vou lá vou escrever início olha só como é que é simples início bom certo coloca para cá ótimo vamos aqui inserir novamente agora uma seta então do início vou seguir para cá depois a gente modifica aí as cores para melhorar a visualização bom trocar o pneu do carro trocar o pneu do carro seguinte pessoal eu vou usar sempre a ações então a primeira coisa vamos pegar o macaco e a chave de rodas calma aí que a gente já corrige lá o estepe aí tem o e então pegar o macaco e a chave de rodas calma aí que a gente já corrige lá e a chave de rodas no porta-tap e a chave de rodas no porta-malas no porta-malas no porta-malas no porta-malas malas pronto então tá aqui o nosso primeiro nossa primeira ação certo qual que é o próximo passo o próximo passo vamos inserir aqui outra flecha é realizar aí a erguer o carro então vamos lá outra ação é levantar o carro com o macaco beleza então tá aqui mais uma ação então aqui ó já temos é deixa eu ver se eu consigo mover não consigo mas aqui já temos as duas ações depois levantar o carro com o macaco não ainda tem que afrouxar né as rodas então aqui ó na verdade a próxima ação afrouxar afrouxar a roda beleza os parafusos da roda os parafusos da roda ótimo aqui deixa eu mudar para esse esquema aqui ó para ficar melhor para vocês visualizar então eu vou mudar o contorno da forma para preto e fica muito melhor né então preto e aqui preto ótimo então tá aqui né qual que é o próximo passo essa cor aqui também preto beleza qual que é o próximo passo então vamos lá vamos inserir mais uma flecha uma seta aqui depois de afrouxar as rodas levantar o carro então outra ação posso copiar aqui vai ser tudo ação tá aqui levantar levantar o carro com o macaco certo a partir daqui então ainda temos depois de levantar o carro com o macaco vamos agora para a próxima forma que é você depois de levantar o carro com o macaco retirar a roda então vamos lá a gente insere aqui outra rotação vou ter copiado aqui ó mais rápido mais rápido retirar a roda retirar os parafusos e a roda o próximo passo então depois é depois de retirar os parafusos e a roda a gente vai trocar o colocar o novo pneu então vamos lá outra ação e colocar o novo estepe beleza tá aqui então vamos fazer aqui certinho colocar o contorno da forma preto beleza e aqui é uma seta uma seta então opa fecha aqui aqui ó seta vamos fazer assim ó a gente deleta isso e cria uma seta então tá aqui inserir forma seta acabei clicando sem querer ok ok então tá aqui a seta contorno de forma preto ótimo depois de trocar o step vamos a abaixar o carro né então vou copiar aqui de novo colar então então a baixar o carro ou seja a gente vai retirando e retirando o macaco aqui aqui tem um i ótimo então vamos pôr aqui outra flecha isso daqui é muito rápido né muito fácil vamos pôr aqui outra flecha e vai o fluxo de informações rola daqui pra lá tá pronto então tá aqui ainda temos mais um passo que é apertar os parafusos vamos pôr pra cá aqui eu posso diminuir aqui ó pra não ocupar tanto espaço também posso diminuir esse cara vamos diminuir aqui diminuir aqui colocar outra flecha aqui então apertar apertar os parafusos né da roda da roda joia aqui então vou diminuir aqui também certo guardar as coisas ainda temos que guardar né as coisas é no nosso deixa eu dar aqui um control control a não volta um control t control t selecionei tudo vamos arrastar pra cá beleza ainda vamos então aqui na sequência depois disso depois disso a gente vai ainda guardar as ferramentas no macaco guardar as ferramentas no porta malas malas que ferramentas tem 2R depois ainda vamos aqui então é no inserir mais uma setinha e vamos finalizar finalizar aí o nosso fluxograma então aqui ó aqui ó e usar fim ótimo está aqui contorno da forma preto aqui também preto então está aqui o nosso fluxograma para trocar a roda de um carro tá então aqui está aqui o primeiro que é trocar a roda de um carro bom agora vamos pedir aqui um novo slide também branco e vamos fazer um para acordar para levantar então vamos lá da mesma forma desse daqui a gente vai usar é condições da mesma forma né vamos colocar então aqui ó início eu vou fazer ele inteiro depois a gente formata tá eu vou colocar aqui a forma seta depois eu vou colocar a ação acordar com o despertador acordar com o despertador do pode ser do celular isso aí aqui a gente já vai ter uma condição ao acordar eu posso decidir acionar a soneca e continuar dormindo ou não então estrutura de condição é esse cara aqui ó a gente abre ele mais aqui um pouquinho soneca eu posso escolher entre soneca ou não e aqui novamente então vamos inserir aqui uma seta aqui certo então aqui beleza vamos pôr mais retinho tá jóia aqui também só pra gente ir visualizando melhor vou pôr as setas em preto e agora aqui eu tenho dois caminhos a se seguir caso eu acionar a soneca então vamos inserir aqui caso for acionada a soneca a gente insere uma seta ele vai tomar um caminho caso ele for acionar caso não acionar a soneca ele vai tomar um outro caminho então vamos fazer aqui o seguinte a gente vai inserir aqui uma caixa de texto bem aqui ó caso isso daqui for verdade então vou pôr o B de verdade ele vai tomar esse caminho caso isso daqui for um falso ele vai tomar este caminho se eu acionar a soneca eu vou ter que esperar um determinado quantidade de tempo então é esse sinal aqui vou guardar por exemplo a minha soneca vai durar aí dez minutos certo durante dez minutos é eu posso dormir novamente então vou tá vou ter que acordar com despertador de novo então o que que eu vou fazer eu vou puxar daqui pra cá certo então o que que acontece espero dez minutos acordo com despertador venho aqui posso ser na soneca de novo e assim por diante a hora que isso aqui se tornar uma falsidade então eu vou lá e vou levantar da cama então essa esse é o fluxograma aí pra indicar pra acordar né ainda falta aqui é óbvio que ainda falta aqui pra gente simbolizar ainda o fim né do fluxograma então vamos lá ainda vamos inserir a forma o retângulo aqui aliás inserir forma o fim aqui do do algoritmo então fim ainda eu coloco aqui então aqui beleza tá aqui opa coloquei a forma errada peraí essa daqui e então tá feito aqui né vamos agora colocar de maneira mais visível aqui né pra gente cada uma das letras contorno preto contorno preto e é isso aí então o que que acontece inicio acordo com o despertar do celular escolho entre a soneca se eu escolhi a soneca isso daqui se torna uma verdade então vai ficar por dez minutos acionado a soneca e eu vou acordar de novo com o despertador posso escolher de novo e assim por diante na hora que eu decidi de fato acordar então ele vem pra cá levantar da cama e acaba o algoritmo mais ou menos isso tá com estrutura de decisão ele funciona dessa forma se for pra mim fazer um algoritmo agora na realidade computacional vamos fazer um algoritmo que vai receber dois números e multiplicar um pelo outro então vou lá vou pedir um novo slide também em branco e vamos fazer ele aqui bom vamos lá então vamos inserir novamente o início né do nosso fluxograma cadê tá aqui então tá aqui ó início depois do início vou inserir também uma uma seta beleza beleza e agora aqui eu vou inserir novamente uma entrada de dados ou seja eu tenho como é um programa de computador eu tenho que imprimir coisa em tela eu tenho que imprimir informações em tela pro usuário então qual que era o símbolo que a gente imprimir informações em tela pessoal o símbolo de impressão em tela era esse então tá aqui ó deixa eu até aumentar ele aqui tá e o símbolo é esse então informe normalmente é usual a gente colocar entre aspas duplas informe dois números ótimo tá aqui então beleza tá aqui então agora após informar dois números eu tenho que efetuar a leitura desses dois números então qual que é o símbolo que a gente faz a leitura dos dois números deixa eu ver se eu acho ele aqui se ele tiver aqui pelo jeito não tá deixa eu ver se tem ele aqui em algum outro lugar aquele símbolo aqui então tá aqui ele vai ler então dois números ele vai ler dois números então ele vai ler x e y tá bom leu os dois números o que que acontece é ele vai vir aqui né então o fluxo vai pra cá vamos só conferir aqui um uma coisa aqui pra mim que eu fiquei em dúvida agora vamos lá na aula de algoritmos e lógica de programação a introdução né aula dois deixa eu ver aqui uma coisa eu acho que eu estou confundindo os símbolos então vamos conferir tá fluxograma aqui corresponde a instrução de entrada de dados através do teclado eu estou mesmo estou confundindo então então aqui é o seguinte né isso daqui é o inverso esse símbolo vai pra cá esse cara pra cá essa mensagem toda é aqui tá então tava desconfiado que eu tava não estava lembrando o que significava certo então tá aqui eu sempre confundo na verdade esses dois e aqui agora sim né a pessoa vai informar x vírgula y bom a partir daqui o que que é que eu vou fazer leu x e y agora o nosso programa ele tem que multiplicar esses dois então vamos lá vamos pra uma forma aqui eu vou criar uma variável z que vai receber x vezes y tá e aqui então é novamente eu vou fazer aqui então a fórmula o fluxo né da informação então é esse ótimo bom temos aqui então a o esquema aqui né de soma agora qual que é o problema eu vou ter que mostrar isso daqui em tela novamente símbolo então de saída de dados é esse eu vou copiar vou colar ele vou pôr pra cá olha só olha só o resultado da multiplicação da multiplicar são é dois pontos deixa eu aumentar aqui pra gente ver a frase inteira fecho isso vírgula z que é dessa forma que vai ficar dentro da programação tá então a gente saiu aqui com informações vem aqui novamente seta de novo e traz pra cá ótimo beleza feito isso vamos formatar novamente aqui joia ainda tem que sinalizar o fim né do algoritmo então tá aqui ó eu posso fazer aqui pra não ficar ruim ctrl c ctrl v fim fim e beleza estamos aqui o contorno da forma é preto 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 então tá aí né o resultado formar fazer aí o fluxograma pra soma de dois números pessoal pra fazer fluxograma é muito simples né basta guardar o que cada é símbolo representa e a partir daí e montando o fluxograma isso daqui eu vou mandar pra vocês tá junto com as aulas essa apresentação vou até salvar ela como a apresentação aí deixa eu procurar aqui salvar aqui no nosso na nossa pasta de do curso tá e é o seguinte pessoal por essa aula é isso certo um fluxogramas aula 03 fluxogramas da aula 3 é isso já é vamos salvar beleza tá salvo e vai junto com vocês aí essa apresentação aqui também da montagem de fluxograma tá então é isso muito obrigado a todos até o próximo vídeo e falou falou e aí e aí e aí